O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch Que não vem aqui pro canal Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube E claro, as nossas lives lá na Twitch Tamo junto Caramba! Mano, essa música... A guardada Unity japonesa do Twice Twice, grupo veterano aí de 7 anos que tem 3 integrantes japonesas no seu grupo Se você não sabe dessa informação, receba agora a informação, beleza? Que está sendo cotada para debutar como Unity A primeira Unity debutada do Twice, né? Já que no último full álbum, seu terceiro full álbum, Formula of Love O Twice teve 3 músicas em Unites, né? Não foi Misamô, mas foram... Eu não vou citar aqui todas as Unites, mas foram outras Unites, né? Então não seria uma novidade Mas é um formato diferente, seria de fato um debut Eu acho que vai acontecer, tá? Essa é a minha espera Porém, eu não saberia explicar... Aqui é a desinformação, beleza? O que exatamente é essa música Mas eu acho que é para algum drama Não sei se japonês Não sei se coreano, provavelmente japonês, né? Não sei se é um webtoon Essa música não é uma promoção do Twice, né? Enfim, eu não sei o que esperar Piadas sobre boquete surgiram na internet Péssimo gosto, beleza? É... Mas... Buquê Nova música É um ST de J-Drama? Cara, eu não saberia afirmar Não saberia afirmar Angelical voz Da Mina E repito o que eu já falei na live de hoje, né? Muito legal ver Pessoas nativas cantando em seu próprio idioma A Música A Música A Música A Música A Música Pô, desculpa. Pô, você que não me acompanha vai ficar muito puto comigo. Mas, chat, em uma das poucas vezes que eu saí de casa, eu me deparei com esse microfone aqui. Tem uma caixinha de som. E a la casemiro, eu fui insuportável no rolê, pô. Eu não consegui largar o microfone por umas três horas. Mas, pô, esse microfone é entretenimento garantido. É muito bom. A Momo zoando ali, pô. O trabalho que deve ter sido pra Momo aprender é só tu para de zoar o japonês da Momo, beleza? Esse microfone é lendário. Não, os desenhos. Ah, que vídeo fofinho, né? Minamomo-san, né? Mi-mo-sa? Cadê o nosso Mi-samu? Ih, o Buu! Não pode faltar. Pera aí, esse é Bu ou Dolby? É o Buu. Porque o narizinho do Dolby é mais claro. Eles estão no cachorro de forma correta. Doguinho da Momo, né? Pra quem não conhece. E aí, o Buu. Gostosinho, né? Gostosinho, mano. Muito bom. Estamos no pós-moonlight, né? Tem react no nosso canal. Pô, eu tô muito triste com as promoções de Moonlight, tá? Eu queria tanto um videozinho da coreografia, cara. A coreografia que foi o grande destaque do vídeo. Mas eu não saberia falar tanto sobre se é certo ou não o que a JYP tá fazendo. Eu tô muito feliz com isso aqui. Eu espero que cada vez mais as integrantes do Twice façam mais feat com outros artistas. Coisa que ainda não aconteceu, né? Mas façam mais feat. Participem de mais OSTs. A gente já tá com três OSTs da Dior, né? Pô, muito boas três. Eu não gostei tanto da última quanto eu gostei da segunda. A fly gigantesca. Eu assisti o drama muito bom também. Acabo que, por conta do Twice, eu acabo tentando assistir os dramas que elas estão fazendo essas OSTs, né? Ainda não vi esse da Dior. É o Twice que não começou a fazer OSTs agora na tierlist do Twice quando a gente fez aqui no canal. Que não tem no nosso canal de cortes e nem tem previsão pra ser postado. Porque ficou muito grande e a gente não conseguiu editar até agora. A gente descobriu que desde o início do grupo o Twice tem algumas OSTs. Então, acho que vale a pena ver até pra título comparativo. Enfim, tô muito feliz pra onde tá indo a carreira do Twice. Eu gosto muito das músicas, beleza? É isso. Não é por falta de tempo que eu digo isso aqui, né? Eu falo o tempo todo. Pô, Dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado?